Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Eu não tenho ideia O que vem lá? Ah, eu não faço a menor ideia Ui, o que é isso? Opa! Eu acho que é um boto Eu acho que é Lá vem o pato, pata aqui, patacola Lá vem o pato, para ver o que é que há Lá vem o pato, pata aqui, patacola Lá vem o pato, para ver o que é que há O pato, pateta, pintou o caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou no puleiro, no pé do cavalo Levou um bote, criou o lugar Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado, com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tancar sem jumento, que foi pra barra Quá, quá, quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Água Que for? Acabou Ah, agora é só amanhã? É a partir das duas e meia Ao vivo Isso, com muitas brincadeiras e muita música Lá vem o pato, pata aqui, patacola 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 Patou no marreco, pulou no puleiro No pé do cavalo Levou um bote, criou o galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado, com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tanta seis um osso E vai pra panela